Oi, eu sou Melka, sou da direção do PCdoB Recife. Estamos todos nós engajados e comprometidos em fazer de João Campos o novo prefeito da cidade. E aí a gente está vendo uma eleição de muitas acusações, de muitos conflitos, de muita coisa que não é secundária para nós. A gente participa das eleições para discutir o projeto de cidade, no caso nas municipais, o projeto de cidade que a gente quer. E aí dentro disso, o que é central para a gente é discutir proposta, programa. Hoje eu estava comentando nas minhas redes sociais que o projeto Florescer da candidata Marília Reis me incomodou bastante. Me incomodou bastante enquanto mulher, feminista, mãe e enquanto militante da educação. Ela fala de zerar a fila das creches a partir da reestruturação de prédios na própria comunidade e capacitação das mães para que possam trabalhar nesses locais. A minha impressão é o seguinte, da crítica em dois pontos. O primeiro é a questão da perspectiva da mulher, a questão de gênero. Eu acho que essa proposta reforça a questão de delegar o cuidado para as mulheres, que é estrutural e que a gente combate. As mulheres, claro, elas podem ser o que elas quiserem. Se elas quiserem serem cuidadosas, cuidadoras, elas podem ser. Mas desde que tenham sido ofertadas as oportunidades de elas trabalharem, de elas estudarem. Eu entendo como um local onde eu tendo acesso garantido, minha filha vai estar lá para que eu possa trabalhar, para que eu possa estudar. E aí a questão da educação é do seguinte, a creche não é o local de a gente estar colocando a criança como cuidadoras. Elas precisam estar com professoras, porque a creche, apesar de ser a pré-escola, tem um papel importantíssimo no desenvolvimento da criança, que é a educação infantil, de 0 a 3 anos. Estudos mostram que as crianças que têm acesso à educação infantil, eles têm condições do seu desenvolvimento de ensino e aprendizagem ser superior às outras crianças que não tiveram esse acesso. Então a gente precisa fazer o debate dessa questão de gênero e precisa fazer o debate de que educação a gente quer oferecer para as crianças do Recife. O projeto ideal são as creches. Tem creche para todo mundo? Não tem. Então quais são os outros mecanismos que a gente vai buscar? São casas como essa? Eu acredito que também não seja a saída. É uma proposta que eu acho que exige mais cuidado, que exige responsabilidade. Essa responsabilidade é muito fácil de ser vendida, porque qual é a mãe que não quer ouvir, que vai ter uma vaga para poder deixar o filho, para poder ir trabalhar, ou então um local para poder também ir trabalhar. Então assim, acho que a gente precisa cuidado. Então a gente precisa fazer esse debate com as pessoas, apresentar, mostrar que não é isso que nós defendemos, enquanto partido, enquanto PCdoB, porque nós temos um projeto de nação de desenvolvimento. E aí sairmos no vira-voto para a gente ganhar essa eleição domingo. Vai dar certo. E aí